Vamos esquecer isso tudo? Deixar isso de lado? A gente esquece o que aconteceu. E em troca, vocês batem uma punheta pro tio. O quê? Nem Fernando. O que é isso? Preconceito nessa idade? Gente, é super normal. Vocês têm que abrir a cabeça de vocês. Uma juventude retrógrada? E aí? Ah, você não tá pendicando. Eu não, você. Você me pôs nessa, agora você me tira. Eu não te coloquei em nada. Como você não me colocou? Quem pediu pra eu vir aqui junto com você? Eu.